Vamos lá, eu vou trazer uma das histórias mais interessantes desta terça-feira, Jefferson, 25 anos. O Jefferson vive um drama, mas hoje ele vai ter uma grande surpresa. Jefferson nasceu em Pernambuco e veio para São Paulo ainda bebê. Esse aqui é o Jefferson. Ele morou na rua com a mãe, na frente da Ceagesp. A mãe não tinha as informações necessárias e ele não tomou as vacinas da infância, as vacinas necessárias. Aos três anos de idade, Jefferson perdeu a audição. E a mãe não tinha condições de cuidar, ele acabou sendo adotado. Ele estudou, conseguiu um trabalho, se casou e agora tem um filho. O Enzo, de um ano e nove meses. O Enzo está começando a falar. E o Jefferson sonha com o dia que ele vai poder ouvir a voz do filho, chamando ele de pai. Hoje, o Jefferson se comunica por leitura labial. Ele não sabe, mas pela primeira vez ele vai ser atendido por um médico especialista. E o Jefferson vai ter uma surpresa que pode mudar a vida dele. Tem uma reportagem emocionante para você agora. Essa reportagem que vai balançar você, que vai balançar a gente, a nossa torcida pelo Jefferson. Vamos ver juntos, balança! Foi exatamente aqui que a história dele começou. No meio de todo esse barulho aqui, essa interferência, ele conseguia ainda ouvir alguns ruídos. E, de repente, eu vou pedir para o nosso editor tirar o áudio. Você conseguiu entender, ler os meus lábios e saber o que eu estou falando? Difícil, né? Foi o que aconteceu com o nosso personagem, o Jefferson Gabriel, que hoje tem 25 anos de idade. E quando ele tinha 3 anos, ele simplesmente parou de escutar. Ele era lá de Pernambuco, veio para São Paulo com a mãe. Os dois moraram nas ruas, como moradores de rua. E foi exatamente neste ambiente, no meio de tantas pessoas que passam por aqui, olha só, que uma pessoa parou e olhou para ele, estendeu a mão. E, por fim, pegou a guarda do Jefferson. O meu pai de coração, eu parava aqui mesmo. Ele trabalhava para a Marmités, trabalhando para a Marmités, trabalhando para a Marmités, está aqui mesmo. Ele me viu a minha dificuldade lá. Aí ele quis me adotar para poder fazer o meu melhor. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Meu pai, ele gosta de te ajudar, o próximo. E você já não ouvia? Você não ouvia? O último que eu lembro, meu coquinha parou comigo. Aí ele me deu o telefone. Eu falei, pai, estou escutando. Eu acho que o som está baixo. Deixa eu ver. Estava normal, coloquei no outro lado. Não estava escutando mais. Foi isso aí que eu fiquei chuta. Você não ouviu mais nada? Nada. Até hoje. Hoje ele é casado, ele tem 25 anos e tem o Enzo. O que o Enzo é para você? Não. Não tenho paráquias para parar. Meu filho é muito. Eu amo muito a minha filha. Eu amo meu filho. Se você puder ouvir o nome papai, como é que vai ser para você? Meu Deus. Você aceita ir para uma consulta pela primeira vez? Claro. Cura. É? Claro. E aí a gente vai conhecer esse meio do caminho, a esposa dele também, que tem esse sonho do marido finalmente poder voltar a ouvir e poder ouvir o filho. Essa história é que pode ter um final feliz. Será que finalmente o Jefferson vai voltar a escutar? Você acompanha detalhes dessa reportagem emocionante. Daqui a pouco. Vamos para a segunda parte da reportagem que a gente tinha prometido. O Jefferson perdeu a audição quando tinha 3 anos. Hoje ele é pai e sonha ouvir a voz do filhinho. Pela primeira vez na vida, Jefferson vai passar por uma consulta com um médico especialista. Só de chegar ao consultório, ele já se emocionou. Será que Jefferson vai receber uma boa notícia? A Lorena Coutinho volta e conta tudo para a gente agora. Vamos lá. Estamos chegando aqui no consultório do doutor Jamal. É um dos maiores especialistas do Brasil. Você vai estar nas mãos dele. Como você fica? Muito feliz. Não deixo a hora. Fica até emocionado. Nossa, muito. Não tenho o que falar. Ah, Deus, você é tão bom. Agora eu estou muito feliz. Vamos ter o que fazer agora. Ele já passou por alguns exames. A gente vai entregar todos esses exames nas mãos do doutor Jamal. Ele vai analisar, obviamente. E aí sim, ele vai poder trazer um diagnóstico. Afinal, o que será que ele tem? Será que a gente vai poder ajudá-lo finalmente? Será que você vai conseguir finalmente ouvir? Muito, meu Deus. Nem manchino isso. Como é que você fica? Nervosa, feliz, animada. Muito emocionada. A gente não pode prometer nada. Sim. A gente não pode prometer nada. Não, fique em paz. Mas a gente vai tentar. Sim, sim. Tá. Né? Imagina ele poder ouvir seu filho. É uma emoção, né? Porque todo dia ele fala... Ai, que bom. Como que ele está falando? Como que é a voz dele, né? Isso é muito triste, né? É. E eu vi esse rapazinho. Cadê o doutor Jamal? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó quem está aqui esperando. Doutor Jamal. Jamal. O que é isso? Olha, brinquedo. Uia! Que bacana! Esse aqui é o Jefferson, doutor. Dá um abraço a ele. Lute e chamam. Êêêê, com certeza. Para entender, afinal, qual seria o diagnóstico, né, do Jefferson, o doutor Jamal vai analisar todos os exames e será que a gente vai terminar essa reportagem com uma boa notícia? É o que a gente vai ver. Nós vamos pedir vários exames para entender por que você tem a perda auditiva. Certo. Depois, nós vamos avaliar o que tem que ser feito. Afinal, você é jovem e você tem um filho. Eu sei que vai estar certo. Muito feliz. Espera até que ele nasceu. Quando ele nasceu, eu escutei o choro dele. Você é um pai amoroso, maravilhoso, independente da audição. A deficiência não diminui você como pai, mas nós vamos te ajudar. Você precisa da cirurgia. Olha, esse aqui é um modelo de um aparelho que é ligado ao implante. Eu vou mostrar para você como é. É uma simulação de como será o aparelho que ele vai usar. Ó, ele quer ouvir o som desse mocinho ali, ó. Então, aqui, selando o compromisso, o doutor Jamal já garantiu que vai sim acompanhar todo esse tratamento até a data da cirurgia. Claro, depois tem tudo o pós-operatório, enfim. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Nós vamos lutar para isso. Ei, doutor Jamal, é mais um bigodudo que a gente... Não, o doutor Jamal tem um bigode bonito. Eu já gostava do lombardo com bigode, agora o doutor Jamal, ele é apaixonante. Você viu como ele recebe com carinho? Como ele recebe com carinho ali o Jefferson? E ele falou algo muito importante que eu vou aproveitar para falar para você que está em casa agora. Vem cá, nenhuma deficiência torna você menor do que realmente você é. Nada, nada faz você menor. Você está aí me assistindo, você tem o seu problema de saúde, você tem uma deficiência, você está passando por uma luta. Nada faz você menor. O Jefferson viveu com isso até agora. Ele nunca tinha passado por uma consulta. Agora a gente levou ele, a Lorena levou. Vamos acompanhar, vamos torcer, vai dar tudo certo. E você já pensou o dia que ele ouviu o filho falando papai? É o que ele mais quer, né? Vai ser demais, Lombardão. É muito legal isso. Olha, e eu senti plena firmeza de que nós vamos ver a solução maravilhosa desse caso. E a gente vai ouvir o garoto falando papai e ele vai responder sem a leitura labirante. É isso. Doutor, saúde, sucesso. Jefferson, leva com gostão a nossa torcida. Esse é o nosso balanço geral.